O tema da nossa aula de hoje é a ética do cuidado para animais não humanos. A aula de hoje está estruturada em quatro momentos. No primeiro momento, nós vamos falar um pouco sobre o que é a ética do cuidado. Num segundo momento, eu vou apresentar para vocês um breve percurso histórico da ética do cuidado, enfocando alguns pontos importantes do seu surgimento até o momento atual. Num terceiro momento, nós vamos tratar, então, de contribuições possíveis da ética do cuidado para pensar sobre a ética animal. E num quarto e último momento, nós vamos, então, falar dos potenciais da ética do cuidado para o futuro. Então, convido vocês a acompanhar a aula de hoje a partir das reflexões, então, que podemos fazer, recorrendo à ética do cuidado para pensar sobre questões aplicadas, então, ao âmbito da ética animal. Então, passando para o nosso primeiro ponto da aula de hoje, o que é a ética do cuidado, né? O que podemos entender por ética do cuidado? E essa é uma questão relevante porque, muitas vezes, quando pensamos sobre o cuidado, nós associamos esse termo aos cuidados de enfermagem, por exemplo, ou aos cuidados paliativos, né? Para pacientes em estados terminais. Mas, quando falamos de ética do cuidado, estamos falando de outra coisa, né? De uma teoria normativa, de fato, que se desenvolveu no campo da filosofia, né? Então, hoje, a ética do cuidado pode ser compreendida como uma perspectiva normativa que tem como centro a habilidade do cuidado e a consideração dos interrelacionamentos de dependência ou de interdependência para a tomada das decisões morais. Em termos mais específicos, a ética do cuidado, como teoria normativa, ela dispõe o seguinte, né? Que o que faz uma ação ser moralmente correta é se ela expressa a responsabilidade e o cuidado nas relações. É importante salientar que isso não precisa ser compreendido como separado ou oposto a uma abordagem de direitos, de princípios e de justiça que são características dos sistemas éticos mais tradicionais que nós conhecemos, a exemplo do utilitarismo, da deontologia e do contratualismo. A ética do cuidado, desde o seu surgimento, ela se desenvolveu a partir de alguns elementos que são bastante centrais. O primeiro elemento é o conceito de pessoa, que é adotado dentro da ética do cuidado. Então, a pessoa, ela é entendida como um ser interdependente, ou seja, um ser que possui relações de dependência e de interdependência com outras pessoas. E podemos falar também, já pensando na questão dos animais não humanos, também com outros seres vivos, animais, plantas e a natureza em sua totalidade. Então, as nossas relações de dependência e de interdependência, elas não se restringem ao limite da espécie humana. Então, nós não somos seres isolados, né? Um segundo elemento central da ética do cuidado é a ideia de que os seres, pessoas e não pessoas, seres humanos ou não humanos, possuem diferentes graus de vulnerabilidade. Então, é necessário considerar, a partir de uma ética do cuidado, a forma mais apropriada de atender as diferentes vulnerabilidades dos diferentes seres vivos que sofrem com os efeitos das nossas escolhas. Então, novamente, né? Quando falamos aqui de vulnerabilidade, estamos pensando a noção de vulnerabilidade para além dos limites da espécie humana. Um terceiro elemento importante da ética do cuidado é a noção de contextualização. Então, na tomada das decisões morais, precisamos levar em conta os detalhes contextuais, particulares, das diferentes situações, com o fim de salvaguardar e promover os interesses e as necessidades específicas e reais daqueles seres vulneráveis que vão ser afetados, então, pelas nossas decisões morais. Um quarto elemento importante é a ideia de que a capacidade de cuidar é uma força moral dos seres humanos. Tradicionalmente, em termos históricos, o cuidado sempre foi muito associado a uma função das mulheres. E o que a ética do cuidado propõe é que todos os seres humanos devem ou têm o potencial para desenvolver a sua habilidade de cuidar nas relações. Por fim, um último elemento importante da ética do cuidado é a noção de responsabilidade ativa. O que isso significa? Significa que devemos assumir responsabilidades pelo bem-estar do outro, para além daquelas obrigações que são socialmente determinadas. Então, precisamos nos tornar competentes para agir de forma adequada diante de diferentes demandas de cuidado de diferentes sujeitos ou diferentes seres humanos ou não humanos. Um exemplo é que o pai que paga a atenção para o filho pode-se dizer que ele está assumindo aí uma obrigação socialmente determinada, mas isso não é suficiente para dizer que esse pai cuida de seu filho. Então, assumir uma responsabilidade ativa de cuidado exige ir além dessas obrigações socialmente determinadas ou legalmente determinadas e assumir, de fato, um papel ativo de construção de uma relação de cuidado. Então, é sempre importante perguntar, para a gente saber se a gente está ou não assumindo a nossa responsabilidade ativa. Isso que eu estou fazendo basta? Isso que eu estou fazendo é suficiente em termos de responsabilidade ativa? Então, certamente não se pode dizer de um pai que paga a pensão para o filho que ele está cuidando de forma adequada ou de forma responsável em termos ativos. Por que? Cuidar exige a construção de um interrelacionamento de confiança e de amor para com aqueles seres com os quais nós temos, então, relações de dependência e interdependência. Bom, essas são algumas características, então, que nos permitem compreender de forma mais geral o que caracteriza uma ética do cuidado. E nós vamos, então, passar para o segundo ponto da nossa aula de hoje, que é, então, esse breve percurso histórico relacionado ao surgimento da ética do cuidado e ao seu desenvolvimento até os dias atuais. Então, para se chegar nesses cinco elementos da ética do cuidado que eu mencionei, há um percurso que, embora seja relativamente recente, ele é um percurso bastante profícuo, bastante produtivo. E esse percurso histórico, então, da ética do cuidado começa nos anos 80 com a proposta desenvolvida por uma psicóloga estadunidense chamada Carol Gilligan em pensar o que caracteriza uma voz diferente da moralidade. E ela publica, então, em 1982 o livro In a Different Voice, que é um marco inicial da ética do cuidado. Então, desde Carol Gilligan, nos anos 80 nós temos aí essa tentativa de pensar uma voz moral diferente que seria, então, uma voz moral orientada pelo cuidado e a responsabilidade nas relações. Então, dos anos 80 até hoje nós temos tentativas de pensar o cuidado inclusive para além de sua função ética e englobando, então, o campo político e também indo além dos limites da espécie. Então, com base nesse desenvolvimento ou nesse percurso histórico recente da ética do cuidado nós podemos falar em três momentos que também são três campos diferentes interligados que é o da ética, o da política e o da ecologia e dos animais. Então, podemos falar da ética do cuidado tanto em termos mais de teoria moral quanto em termos de teoria política e também em termos de expansão da comunidade moral para além dos seres humanos pensando tanto questões ecológicas quanto questões relacionadas aos animais não humanos. Esses três momentos têm sido pensados nos últimos anos aqui no Brasil por duas colegas minhas a Ilze Sirbel, a Daniela Rosendo e também, então, eu tenho tentado contribuir um pouco para esse debate. Então, o primeiro momento da ética do cuidado é esse momento da década de 80 quando ocorre a expansão da ideia de que existe uma ética voltada para o cuidado nas relações em meio ao campo da filosofia feminista e que vai gerar, então, uma série de implicações críticas tecidas para repensar o campo da filosofia moral através das críticas pautadas no gênero. De forma bastante sucinta as pesquisas desenvolvidas pela Carol Gilligan apontaram para isso de que havia algo que estava sendo deixado de fora das análises do campo da psicologia cognitiva sobre o desenvolvimento moral humano e essas análises, então, eram muito voltadas para a solução de dilemas morais por meio da aplicação de princípios e regras ou seja, quem tomava decisões baseando-se na empatia, no cuidado na manutenção de vínculos de responsabilidade no caso desses dilemas morais não tinha sua perspectiva moral valorizada e é essa perspectiva que a Carol Gilligan, então, vai chamar de uma voz do cuidado nas relações. No segundo momento da ética do cuidado é o momento, então, que a ética do cuidado vai romper as fronteiras da reflexão no campo da filosofia moral e vários autores vão começar a explorar o potencial teórico político da ética do cuidado. São discutidas questões que interferem de forma significativa no núcleo do sistema de gênero que é o espaço doméstico familiar e nas formas de organização e condução da sociedade. São questionadas as injustiças que resultam da organização desigual das atividades do cuidado bem como como certas pessoas na sociedade se beneficiam com o cuidado de outras tornam-se privilegiadas tanto no espaço doméstico quanto no espaço público. Questões importantes ainda para explorar as contribuições do cuidado no campo político são as seguintes. Questões relacionadas à exploração a partir do trabalho de cuidado, o pouco poder que é atribuído em termos políticos aos sujeitos cuidadores e, em especial, às mulheres. Então, as teorias políticas até então falam muito sobre a justiça como ideal, mas poucos se ocupam das questões de injustiça relacionadas ao cuidado. E é à medida que a ética do cuidado ganha espaço nas discussões políticas, esses aspectos das injustiças passam a ser mais explorados. Um terceiro momento da ética do cuidado, que é o que mais nos interessa então na aula de hoje, é marcado pela integração da abordagem do cuidado e da valorização dos relacionamentos nas teorias morais animalistas e ambientalistas, destacando-se então o campo dos ecofeminismos. Eu trago aqui, em especial, o nome da filósofa Marte Kiel, que critica o que ela chama de uma ética de heróis e defende uma abordagem baseada no cuidado. E a Karen Warren, que propõe então uma ética sensível ao cuidado, cujo especialista no tema no Brasil é a filósofa Daniela Rosento. É importante dizer que há muito ainda a ser pensado e a ser explorado sobre de que modo a ética do cuidado pode contribuir para pensar a expansão da comunidade moral para os animais não humanos. também investigar a relevância da abordagem do cuidado para conceber um projeto de justiça interseccional, não discriminatório e que busca a construção de uma justiça interespécies. É também então um campo ainda em aberto. No Brasil, outros, diversos filósofos, como a Daniela Rosendo, Fábio Oliveira e a Maria Alice da Silva, tem levado adiante essas reflexões no âmbito acadêmico e filosófico sobre os potenciais também de uma ética do cuidado para pensar a expansão da comunidade moral. Enfim, esses três momentos de desenvolvimento da ética do cuidado são importantes. Cabe ainda destacar que quando a ética do cuidado surge, então nos anos 80, várias críticas foram feitas a essa perspectiva. só para citar como exemplo, eu trago as críticas de Bechamp e Childress, que são os autores da teoria do principialismo na bioética. Então, Bechamp e Childress escreveram que a ética do cuidado seria uma espécie de teoria subdesenvolvida, uma teoria moral incompleta. Talvez essa crítica faça sentido nos anos 80 e nos anos 90, mas de lá para cá muitos teóricos, muitos pensadores e filósofos trataram de desenvolver justamente a ética do cuidado em termos normativos, como nós já vimos, desenvolvendo então uma série de características específicas dessa abordagem que tornam então essa teoria uma teoria bastante desenvolvida. Uma outra crítica também feita nos anos 80 e 90 é a crítica de que a ética do cuidado seria uma abordagem demasiada contextual e hostil a princípios. Embora haja algumas autoras da ética do cuidado que nós não vamos explorar aqui hoje que tendem a ver a ética do cuidado como uma alternativa à ética de princípios, não necessariamente isso deve ser assim. Nós podemos pensar numa abordagem que inclusive eu vou propor mais hoje no final da aula na qual seja possível conciliar noções de princípios, noções de justiça e de direitos com uma noção de cuidado. Bom, assim então encerramos esse segundo momento da nossa aula onde tratamos aí de um breve desenvolvimento da ética do cuidado falando então das implicações ou das reflexões estabelecidas tanto no campo da ética quanto da política quanto no campo ambientalista e animalista. E assim passamos então para o terceiro momento da nossa aula que se propõe a refletir então sobre as contribuições da ética do cuidado para a ética animal. Como eu já mencionei a ética do cuidado tem sido aplicada ao meio ambiente e aos animais não humanos por meio de um diálogo que é iniciado pelas autoras ecofeministas. destaco novamente a filósofa Marte Kiel que coloca o veganismo como uma prática de cuidado isto é um elemento chave para uma ética do cuidado ecofeminista. E nesse momento eu gostaria então rapidamente de fazer uma citação aqui de um texto da Marte Kiel onde ela fala da contribuição do ecofeminismo para a ética animal. então a Marte Kiel escreve o seguinte a questão então é entender como a empatia e o cuidado por animais podem ser produzidos e por que isso tem sido tão ausente na história ocidental. Eu irei propor aqui no caso Marte Kiel quatro elementos chave para o meu entendimento de uma ética do cuidado ecofeminista. primeiro foco na prevenção do abuso da natureza pela remoção de bloqueios conceituais que impedem o desenvolvimento da empatia em relação à natureza segundo uma abordagem contextual que procura situar dilemas éticos no seu contexto social psicológico e histórico terceiro foco em atos de atenção quarto prática vegana por vegana quero dizer uma dieta que exclui todos os produtos de origem animal. Percebemos então que Marte Kiel chama a atenção para o elemento da prevenção de condutas danosas aos animais não humanos e à natureza. Então essa é uma contribuição inicial importante que a ética do cuidado pode trazer para o campo da ética animal. Nesse sentido então nós podemos pensar o veganismo como uma prática que previne a violência e a exploração dos animais de outros seres humanos e também do planeta. Então há toda uma dimensão de não violência na prática vegana. Isso dialoga com a ideia de Marte Kiel novamente de que nós não precisamos de uma ética de heróis que vem geralmente consertar os efeitos destrutivos de certas práticas de descuido mas sem colocar em questão como tais práticas surgiram e porque elas continuam sendo arraigadas no mundo no meio social. A ética de heróis de acordo com a Marte Kiel é um tipo de ética que vem geralmente para salvar o mundo natural que vem corrigir os danos causados pelo que Karen Warren chama de uma lógica da dominação então os heróis são aqueles que vem resgatar as vidas depois da agressão depois da destruição e depois da violência eles ordenam os estragos de modo a manter o controle sobre eles a violência ela é uma expressão que passa a ser então justificada ao invés de questionada e colocada em xeque a Marte Kiel aponta também para uma contradição da ética de heróis ao mesmo tempo que essa ética quer corrigir danos que são causados ela admite uma certa admiração pela existência do mundo natural e dos animais silvestres por exemplo mas não consegue confrontar um modelo de expropriação um modelo de violência e morte que é ocasionado por certas práticas de descuido como o desmatamento a caça legalizada a produção de animais em confinamento e assim por diante essa contradição ela é justificada dentro da lógica da dominação a partir da necessidade que se tem de sustentar de levar adiante um certo ordenamento hierárquico do mundo patriarcal por outro lado ou seja como um confronto a essa ética de heróis uma prática ampliada de cuidado contribui para combater o sistema bélico também de produção de alimentos que é aqui representado sobretudo por práticas bastante arraigadas no Brasil do agronegócio das monoculturas e uso de agrotóxicos a filósofa Sônia Filipe tem sempre nos trazido muitas informações nesse sentido o Brasil é um dos países que mais usa venenos agrícolas no mundo então é preciso questionar enquanto parte de uma ética do cuidado de onde vem esses alimentos que eu estou comendo qual a história por trás de sua produção quem os produz quem lucra com essa produção alguém que é explorado esse alguém aqui pode ser um humano ou um não humano então a prática do cuidado ela nesse sentido quando é orientada por uma prevenção e se afasta então dessa abordagem da ética de heróis ela vai além do ato de comer e procura expandir o olhar para tudo que se interrelaciona nessa prática à medida que reconhece um contínuo entre todas as formas de vida no Brasil a Daniela Rosendo tem também proposto uma série de reflexões sobre o veganismo como uma prática de cuidado enquanto prática de cuidado o veganismo implica necessariamente ser compreendido como uma perspectiva política ser vegano então é um modo de viver que tem uma série de implicações políticas então isso significa comprometer-se a longo prazo com a abolição de todas as formas de dominação confrontando esse comprometimento ele confronta diretamente então a perspectiva da ética de heróis então devemos tirar do prato qualquer alimento que provenha da exploração humana e não humana para se manter em sua proposta política o veganismo deve ir além então da extensão de produtos de origem animal e ainda deve-se constituir como uma prática de cuidado que condiz com uma concepção ampliada de alimentação adequada para todos humanos animais e natureza práticas de cuidado sustentam uma dimensão positiva da alimentação adequada é preciso levar em conta não só o consumo mas também a produção de alimentos como exemplo nesse sentido de uma pessoa que embora sequer utilize o termo veganismo mas o pratica como uma forma de cuidado em relação a outros seres humanos mas também em relação aos animais não humanos e à natureza nós podemos então mencionar o trabalho da Regina Tcheli no projeto Favela Orgânica no Rio de Janeiro por meio então de sua política de alimentação para todos no sentido de alimentos que não contenham também qualquer origem quaisquer ingredientes de origem animal a Regina Tcheli então se constrói a ideia de que há partes de alimentos que não são aptas para o consumo todo o trabalho que ela desenvolve no Favela Orgânica tem por base o aproveitamento completo de todos os alimentos vegetais e sempre com uma preocupação então de combater o modo de exploração das formas de vida humanas e não humanas para a produção de alimentos bom assim encerro então algumas contribuições que podemos pensar a partir da ética do cuidado para a ética animal a contribuições aqui então mais voltadas para a questão do veganismo uma defesa do veganismo como uma prática de cuidado nos momentos finais então da nossa aula de hoje nós vamos tratar então dos potenciais da ética do cuidado para o futuro como eu já mencionei ainda há muito a ser refletido e pensado a partir da ética do cuidado e sua relação ou sua importância e sua utilidade para pensarmos a ética animal então tradicionalmente quando falamos da defesa dos animais não humanos essa defesa ainda está bastante pautada em teorias deontológicas como a de Tom Rieger e utilitaristas como a de Peter Singer e talvez nós possamos apontar algumas razões do porquê isso é assim uma primeira razão é que a ética do cuidado ela ainda é uma abordagem recente na história as perspectivas utilitaristas e deontológicas tem uma história muito mais longa elas remontam à modernidade autores como Jeremy Bentham John Stuart Mill e Manuel Kant e embora também seja recente a tentativa de ampliação da comunidade moral dos seres moralmente relevantes dentro dessas abordagens tradicionais parece fazer mais sentido que num primeiro momento se recorra a essas abordagens que já tem essas abordagens que já estão estabelecidas na história mas a ética do cuidado pode contribuir inclusive para o aperfeiçoamento teórico dessas estratégias mais tradicionais sem necessariamente excluir todas as contribuições que já foram realizadas a partir das abordagens mais tradicionais uma segunda razão que podemos levantar para compreender porque geralmente a ética animal é pensada a partir de abordagens mais tradicionais e não da ética do cuidado é que também é recente a tentativa de pensar o cuidado para além da vida humana então há muito a ser trabalhado pensado ainda nessa relação entre a ética do cuidado e a proteção das formas de vida não humanas há espaço para discutir diversas questões há um trabalho filosófico a ser feito a partir das abordagens do relacionamento e do cuidado até porque chamo a atenção aqui existem muitas práticas que são reivindicadas como sendo práticas de cuidado são confundidas com cuidado mas na verdade ainda se baseiam em uma visão bastante hierárquica das relações entre seres humanos e seres não humanos então há uma espécie de limpeza e clarificação conceitual ainda a ser feita para a gente pensar o que significa cuidar da vida de outros seres vivos e compreendo que nesse sentido há um desenvolvimento teórico importante ainda a ser realizado para que nós possamos então de fato adotar práticas de cuidado autênticas em relação à vida de seres vivos não humanos uma terceira razão para compreender talvez ainda esse papel não tão relevante que a ética do cuidado tem para a ética animal é o fato de que historicamente se estabeleceu uma grande confiança em direitos em princípios e na legislação embora eles também sejam excludentes ou seja princípios leis e direitos ainda excluem muitas vezes a proteção de muitos indivíduos ou falando de outro modo não são suficientes para garantir a proteção necessária à vida de outros sujeitos as minorias políticas até hoje reivindicam proteções que são até asseguradas na lei mas na prática não funcionam se entendermos os animais não humanos como uma minoria isso também se aplica a eles então parece ainda prevalecer um discurso hierárquico na atribuição e reconhecimento de direitos o que eu quero dizer com isso muitas vezes nós há uma tendência de pensar que é preciso primeiro garantir direitos aos grupos humanos para depois pensarmos nos animais então ainda prevalece uma forma de raciocínio bastante hierárquica quando falamos do reconhecimento de direitos Marte Kill também está atenta para isso ela diz que precisamos sim defender direitos princípios e leis como importantes para a proteção de animais não humanos mas ao mesmo tempo ter atenção para o fato de que leis e princípios abstratos bem como regras universais nem sempre são tão eficientes enquanto se presume e aí então práticas de cuidado podem novamente ser compreendidas como um elemento complementar bastante relevante para atuarmos inclusive onde talvez leis, princípios e direitos possam falhar em algum momento em atender as necessidades a vulnerabilidade e as demandas de cuidado apresentadas por animais não humanos apesar desses fatores há diversos potenciais então na ética do cuidado para pensar questões animalistas um primeiro ponto é que podemos entender que a ética do cuidado nos permite contribuir para a desconstrução dos dualismos hierárquicos de valor e valorizar as relações de interdependência o movimento da ética do cuidado é um pouco diferente das abordagens tradicionais que às vezes ainda são menos críticas à necessidade de superação de certos dualismos hierárquicos teorias tradicionais de reivindicação de deveres em relação aos animais nem sempre se ocupam muito de questionar certos dualismos como por exemplo o dualismo humano-natureza o dualismo humano-animal o dualismo razão-emoção o dualismo homem-mulher entre outros essas teorias mais tradicionais questionam a falta de valor moral mas não tanto as raízes ou as bases das hierarquias que geram a exclusão a exploração e a dominação por exemplo como o próprio conhecimento sobre as outras formas de vida é construído de forma hierárquica e dualista a ética do cuidado permite confrontar isso ao partir de uma noção de interdependência a uma sugestão de mudança de foco ou seja uma reivindicação de uma virada relacional então da separação para a interdependência entre seres humanos e de seres humanos com outras formas de vida por vezes essas relações criam experiências morais particulares que não podem ser universalizadas então não é que direitos não sejam relevantes mas nem sempre dão conta de todas as experiências e problemas morais que surgem do reconhecimento da interdependência e da continuidade entre as formas de vida as éticas do cuidado nos permitem então considerar os interrelacionamentos e as relações de interdependência tanto intraespécies quanto interespécies elas contribuem assim para desconstruir os dualismos hierárquicos que colocam os seres humanos acima e separados das demais espécies à medida que olham para interdependências com base na ética do cuidado busca-se compreender melhor as relações de interdependência que existem entre as diferentes formas de vida humanas e não humanas rompendo a concepção tradicional historicamente arraigada que é assentada no domínio humano sobre as demais formas de vida isso requer também uma mudança de atitude por parte dos agentes morais o que depende em certa medida do que chamamos de um giro reflexivo que rompa com o dualismo humano versus não humanos nas palavras da filósofa ecofeminista Maria Mis tradicionalmente a subjetividade humana é construída a partir do ideal de emancipação humano da natureza sendo humano concebido não como parte da natureza mas como seu dono e senhor nesse sentido para estabelecer relações éticas interespécies que não sejam apenas reativas ou heróicas isto é que se preocupam apenas com as consequências mais perigosas das invenções humanas ou que naturalizam condutas humanas exploratórias em relação aos animais não humanos e a natureza é preciso olhar para as interdependências e as obrigações de cuidado que essas interdependências geram se compartilhamos com muitos animais não humanos a condição da senciência compartilhamos também a condição da vulnerabilidade e a capacidade do cuidado por isso a habilidade do cuidado na formação do agente moral humano enquanto sujeito vulnerável é essencial bem como são centrais as demandas por cuidado para a existência de cada ser individual sendo ele humano ou não humano da sociedade e da natureza como um todo a partir disso eu tenho pensado recentemente sobre a própria capacidade de cuidar dos animais não humanos em geral como tutores ou representantes legais muitas vezes nós nos colocamos como cuidadores dos animais mas nas relações de interdependência nós precisamos entender que os animais também cuidam de outros animais com quem se encontram em relações mais próximas incluindo os seres humanos em suma os animais cuidam de outros animais humanos e não humanos com quem se encontram em relações de interdependência por fim outro potencial da ética do cuidado depende de que nós possamos entendê-la como uma ética global a ética do cuidado é uma ética de todos os seres humanos para com todos os seres vivos todos os indivíduos todos os agentes morais podem ser educados para o exercício do cuidado durante suas vidas mas para isso é preciso quase que paralelamente a construção de uma sociedade não assentada no paradigma patriarcal e de outros em outros sistemas de dominação e exploração a exemplo do sistema de gênero de classe e de raça podemos então pensar em uma obrigação de cuidado que está assentada na vulnerabilidade e na ideia de um contínuo entre todas as formas de vida se defendemos um contínuo entre formas de vida como substituição para os dualismos hierárquicos historicamente construídos então isso implica um dever de sermos responsáveis praticarmos o cuidado e não a dominação e a destruição a partir disso eu proponho então o princípio universalizável do cuidado pensando que a ética do cuidado e a ética de princípio podem ser complementares segundo esse princípio nós devemos então agir de modo que as nossas ações reflitam a habilidade do cuidado responsável para com aqueles que se encontram em relação conosco atendo-se a singularidade de sua forma de vida e as particularidades para a promoção do seu bem-estar com isso então podemos falar de uma universalização da prática do cuidado uma atitude que constitui um requisito essencial mas sem perder o elemento da particularidade e da singularidade que é característico das demandas por cuidado todos podem ser educados para cuidar e relações com outros seres humanos e animais não humanos possuem então especificidades a serem consideradas relevantes para que se cuide adequadamente então para encerrar a aula de hoje eu apresentei aqui brevemente algumas considerações potenciais da ética do cuidado para pensarmos a questão da ética animal em destaque a desconstrução de perspectivas hierárquicas de formas hierárquicas de compreender nossas relações com outras formas de vida e a ideia de pensarmos um princípio universalizável do cuidado essas são algumas reflexões possíveis a partir da ética do cuidado em relação aos animais não humanos mas saliento novamente que ainda então potencial a ser explorado em termos filosóficos para que possamos efetivamente construir uma sociedade baseada em práticas de cuidado preventivas que incluam todos os seres vivos sempre considerando as especificidades das necessidades de cada um com isso então encerramos as reflexões propostas na aula de hoje agradeço pela atenção de todos todas e todos vocês obrigada e e a